Como a gente faz para alterar a senha do Gmail, tá? Porque eu passei por isso recentemente, eu esqueci a minha senha e precisei alterar ela. Então, eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente faz para alterar a senha do Gmail, tá? Vou limpar aqui, nós vamos, configurações aqui, tá? Vamos apertar, vou apertar, vou novamente em ver todas as configurações. Apertei e nós vamos precisar vir aqui em contas e importação, tá? Vou apertar contas e importação. E olha o que tem aqui, alterar configurações da conta. Logo aqui, ele tem alterar senha, tá vendo? Então, eu quero vir aqui e alterar a minha senha. Vou apertar, alterar senha. Ele vai abrir um novo campo de fazer login para eu digitar a minha senha. Só que primeiro ele pede a minha senha atual, tá? Eu vou digitar aqui a minha senha atual. Na verdade, eu vou até verificar se eu lembro qual é a minha senha atual. Vou digitar aqui, ó. Digitei, vou para a próxima, deixa eu ver realmente se a minha senha é essa. Não, minha senha não é essa, eu errei a minha senha. Eu vou digitar uma outra aqui, ó. Digitei agora a senha, eu tenho certeza que é essa. Também não é, ó. Senha incorreta. Tá vendo? Eu realmente não lembro. Deixa eu colocar uma outra senha aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Também não é essa senha, gente. Ó, eu estou mal hoje. Não lembro a minha própria senha. Realmente, não estou lembrando a minha própria senha. Eu estou precisando verificar qual que é a minha senha agora. Como é que eu faço para poder recuperar essa senha. Deixa eu colocar uma outra aqui. Deixa eu ver aqui. Próxima. Não lembro, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente vai vir agora, hein? Esqueceu a senha. Porque eu quero relembrar a minha senha. Eu vou apertar aqui, ó. Esqueceu a senha. Ó, eu quero receber um código de verificação no meu e-mail do Hotmail. Por quê? Eu coloquei como e-mail secundário o meu e-mail do Hotmail. Então, eu quero receber esse código, ó. Vou apertar aqui, ó. Receber esse código. Tá? Eu vou lá no meu e-mail do Hotmail para ver se esse código chegou, tá? Vou abrir aqui. Deixa eu lá em caixa de entrada. Tá? Tô fazendo junto com vocês aí que tá aqui, ó. Ó, chegou pra mim. Código de verificação. Vou digitar, ó. Ó o código aqui, ó. 965931. Vou digitar lá, ó. Deixa eu limpar aqui, ó. 965931. É isso mesmo? Só confirmar. Isso mesmo. 965931. E vou apertar, ó. Em próxima, ó. Vou apertar em próxima. Vamos lá. Próximo. Recuperação de conta, ó. Ele tá dizendo aqui, ó. Que enviou, tá? Uma notificação para o meu smartphone, para o meu número. E o meu celular, ó. Ele tá aqui do lado, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. E olha o que ele pergunta, ó. Deixa eu alterar a tela aqui do computador pra vocês verem, ó. Webcam. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o que ele pede aqui, ó. Tá vendo? Ele me mostra, ó. Tá vendo, ó. É você que está tentando recuperar a conta, tá? E aqui ele me dá a opção de apertar em sim ou em não. Então, eu vou apertar em sim. Sou eu, tá? Vou compartilhar novamente a tela com vocês, ó. Vou apertar em sim. Sou eu. Apertei. Agora, ó. Ele tá carregando. E agora sim, ó. Ele me permite digitar uma nova senha, tá? Então, agora aqui eu vou digitar uma nova senha. Uma nova senha pra mim, ó. Vou colocar aqui, ó. Se eu quiser conferir qual é a senha, eu aperto aqui no olhinho. Se eu quiser verificar, tá? Eu não vou apertar porque eu realmente queria verificar, tá? Então, eu vou ir embaixo. Eu preciso confirmar novamente essa senha. Eu preciso digitar a mesma senha que eu digitei em cima, tá? Eu vou apertar aqui, ó. Vamos lá. Vou apertar aqui pra poder digitar, ó. Pronto. Coloquei, ó. Lembrando que sempre que a gente for alterar a senha ou criar um novo e-mail, né? E quando a gente for entrar na parte de senha, a gente precisa seguir as diretrizes do Gmail, tá? Do Google. Ele diz aqui, ó. Use pelo menos oito caracteres. Não use a senha de outro site ou algo muito óbvio, né? Como o nome do seu animal de estimação, por exemplo, tá? Então, eu digitei aqui uma senha que contenha mais de oito caracteres e normalmente, ó, eu já dou uma dica pra vocês. Eu altero entre letras e números, tá? Então, eu vou apertar agora em alterar a senha. Ó, alterar a senha. Ponto. Deixa eu ver aqui. Sétimo aqui, ó. A conta permanecerá conectada em alguns dispositivos, ó. Aí ele fala aqui, ó, quando você mudar a senha, sua conta será desconectada de todos os dispositivos, exceto do que está usando agora, do Galaxy S20+, e do X Plus. O que que seria o Galaxy S20+, é o meu celular que eu cadastrei aqui. Eu coloquei ele lá como padrão pra receber todas as informações, tá? Então, ele não pode desconectar de lá, porque se desconectar de lá, ele deixa... Era como se ele não fosse um dispositivo padrão que eu cadastrei aqui pra eu receber todas as informações, tá? Então, eu vou apertar aqui, ó, ok. Mudar a senha. Então, ele vai desconectar, né, de todas as outras contas, de todos os outros dispositivos, e vai manter no Galaxy S20, tá? E se eu quiser entrar nos outros dispositivos que têm acesso ao meu e-mail, eu preciso digitar novamente a minha senha, tá? Então, eu vou apertar aqui, ok. Mudar a senha. Pronto. Senha modificada, ó. Só isso. Agora sim, tá? Eu vou fechar essa janela aqui, ó. Ela abriu uma nova janela aqui, assim, ó, de verificação de segurança. Eu vou fechar, tá? E vou vir aqui em configurações novamente, ó. Porque, lembra lá que eu tinha esquecido a minha senha? Eu esqueci. Eu vou voltar aqui novamente pra gente alterar a senha por aqui, ó. Se a gente quiser. Eu venho aqui e alterar a senha, ó. Alterar a senha. Vai abrir novamente, ó. Tá vendo? Essa parte aqui. O que ele pede aqui agora, ó? Como eu já entrei com o meu e-mail, né? Eu tive que atualizar a senha. Ele já foi direto pra parte de alteração de senha. Então, aqui ele diz pra gente, ó. Digite uma nova senha. E aqui embaixo você vai confirmar essa nova senha. Como eu já fiz agora, porque eu tinha esquecido. Eu não vou fazer isso daqui novamente, ó. Mas se você quiser. Você vem aqui em digitar a nova senha. Confirma a nova senha. E aperta aqui em alterar senha. Tá bom? É desse jeito que a gente altera a senha no gmail, tá?